Foi um tempo que o tempo não esquece Que os trovões eram roucos de se ouvir Todo o céu começou a se abrir Com a fenda de fogo que aparece Virgulino então se lembrou daquele seu sonho esquisito Juntou uma coisa com a outra, percebeu que foi um aviso Entrou naquela fazenda, se iniciava então a contenda Levou o boi em um cabrito Depois chegou Saturnino e o roubo não percebeu Sentiu falta do amigo que ali não apareceu Disse cadê Virgulino, já era pra ele ter vindo Será que o cabra esqueceu? Foi quando olhou para o canto e o boi brabo não viu Falou que coisa estranha, como é que meu boi sumiu Foi quando viu as pegadas que iam cortando a estrada E aquele rastro seguiu Os passos iam seguindo até chegar no vizinho E para sua surpresa, viu seu boi lá no cantinho Chegou naquela porteira, mandou chamar os Ferreira Que vieram bem rapidinho Zé Ferreira logo chegou e lhe saudou boa tarde E perguntou pela fazenda como ando, cumpade Saturnino cara fechada não lhe respondeu nada Afim dava ali amizade Depois daquele silêncio, então Saturnino falou Vim buscar o meu boi brabo Que o seu filho levou Pensava ser meu amigo Mas veja o que fez comigo Na traição me roubou Isso é impossível, rapaz Virgulino não é ladrão Ele é um cabra direito Eu lhe dei foi a educação Ensinei nunca roubar Que o certo é trabalhar Pra vir ganhar o seu pão Saturnino então sorriu E falou e ensinou errado O infeliz do seu filho É um ladrãozinho de gado Eu nem preciso falar Só basta eu lhe mostrar Que aquele ali é meu chocalho Zé Ferreira logo falou A boizente pode provar Aqui na minha fazenda Seu boi não pode estar Saturnino logo se foi No rumo daquele boi O seu chocalho tirar Zé Ferreira não entendeu Quando o chocalho pegou E foi naquele momento Que Virgulino chegou Seu pai nervoso estava Mandou entrar para casa E ao outro boi entregou E já de posse do boi Saturnino não satisfeito Desfez de todos Ferreira Que eram do mesmo jeito São todos ladrão de gado E Zé Ferreira calado Com aquela mágoa no peito Virgulino foi pro terreiro Bastante arrependido Ouviu os gritos do pai Chegando o enfurecido Pedia a sua presença Pra lhe aplicar a sentença Por todo aquilo ocorrido Naquela noite no sítio A pisa Virgulino levou Aguentou tudo calado Nenhuma lágrima derramou Mas a cascavel no seu peito Pediu algo a ser feito E nova vingança tramou Já no dia seguinte Pra Saturnino apareceu Como numa emboscada O empurrão logo lhe deu Saturnino desprevenido Se viu no chão Então caído Com Virgulino ao lado seu Saturnino expumou de ódio Naquela situação Ia morrer na covardia Sem ter um arma na mão Sabia da fama de Virgulino Bom de facão Desde menino O melhor dessa região Saturnino ficou surpreso Quando ele viu de repente Virgulino lhe arremessar Com facão na sua frente Pegue essa faca agora Se levante sem demora Como bom combatente Agora eu quero ver Quem cabra macho aqui é Esse duelo termina Só com o homem de pé E quem for O Zé Mariquinha vai sangrar Feito galinha Por não ser cabra de fé O vento silenciou Pra ouvir aquela peleja Só se ouvia de longe O badalá da igreja Saturnino estava nervoso Não era tão corajoso Só tinha queixo e brabeza Largou a faca no chão Meteu o pé na carreira Nem mesmo olhava pra trás Já ia dobrando a ladeira Virgulino deu gargalhada Como quem ouve piada Contada em banca de feira Mas Saturnino foi picado Pela serpente da vingança A noite perdeu o sono Que levou junto a bonança Saiu bem de madrugada Levando a velha espingarda Que tinha desde criança Uma história que o tempo não esquece Na metade vai secando, secando Pela água ao fogo e pela barra O candaço era a melhor solução